Olá, vamos dar início à nossa segunda aula de Engenharia de Segurança pelo Sistema Criptos. Hoje vamos ver usos da criptografia. Como a gente já viu, a criptografia é uma das ferramentas mais importantes para a segurança da informação. Como assim? Bom, por que usar a criptografia? O fato é que todos nós temos informações que a gente quer manter sigilosa, né? Então, desejo da privacidade, proteger essas informações, nos proteger. Empresas também têm segredos, então informações estratégicas, previsões de vendas, detalhes técnicos de produtos, resultados de pesquisa de mercado, arquivos pessoais. Tudo isso faz com que tenhamos a necessidade de assegurar a privacidade da nossa informação. No mundo digital, então, a gente se preocupa com a confidencialidade e a privacidade. Então, ninguém pode invadir seus arquivos e ler os seus dados pessoais sigilosos. Então, isso, o que a gente quer é garantir a privacidade. Ninguém pode invadir um meio de comunicação e obter informação trafegada no sentido de usufruir vantagem do uso de recursos da rede. Então, eu tenho que garantir a confidencialidade. E a integridade, a gente já viu também, refere-se ao mecanismo que informa quando algo foi alterado. A autenticação para realmente verificar as identidades. Quem disse, quem diz que é, realmente é. A irretratabilidade, o dom repúdio, que é a imposição legal que impede a pessoa de dizer que ela não fez aquilo. Então, de honrar a palavra dela. Bom, então, de algum modo, essa criptografia deve contribuir para resolver os problemas de confidencialidade, privacidade, integridade, autenticação, irretratabilidade ou não repúdio e a disponibilidade. Assim, então, a gente viu que uma das ferramentas mais importantes é a criptografia. Bom, mas de que modo a gente assegura essa criptografia? Claro que não tem como a gente assegurar que a criptografia vai nos garantir 100% de segurança. E, de modo algum, ela é uma ferramenta única para a gente, para garantir essa segurança. Então, ela não vai resolver todos os problemas e ela não é a prova de falhas. E, sendo assim, onde é que a gente pode empregar a criptografia? Qual é o uso que a gente pode fazer da criptografia? A criptografia possui um emprego nas mais diferentes áreas de atuação, visando aí proteger. Mas nem todas elas têm o mesmo significado. Então, a ideia é proteger as informações consideradas especiais ou de qualidade sensível. Atualmente, ela é definida como a ciência que oculta e ou protege as informações, tanto na escrita, quanto na escrita na eletrônica ou na de comunicação. Alguns trabalhos aí sobre a história da criptografia, nos quais vocês podem procurar e ter mais informações, é o histórico completo, que tem lá de Cannes, de 95, Estado da Arte, Insegurança e Protocolos Criptográficos, Abordagens Mais Matemáticas, vocês podem achar em Stinson, 2002, e Abordagens Menos Matemáticas, em Burnett Payne, 2001. Bom, onde a gente pode usar, então, a criptografia? A segurança a gente pode ter nas mais diferentes camadas do modelo OZI. Então, com exceção da segurança na camada física, quase toda a segurança vai se basear em princípios criptográficos. Então, na camada de enlace, por exemplo, os quadros em uma linha, em uma rede, ponto a ponto, podem ser codificados à medida que saem de uma máquina e decodificados quando eles chegam em outras. É claro que existem vários detalhes aí da criptografia que poderiam ser tratados na camada de enlace. Entretanto, é uma solução bastante custosa, portanto, ineficiente, uma vez que a gente teria que decriptografar a informação quando a gente tem vários roteadores. E, obviamente, que esses roteadores acabariam deixando essa informação vulnerável, né, para algum tipo de ataque dentro do próprio roteador. Também algumas seções de aplicações são protegidas, mas outras não. Então, isso poderia causar problemas também, uma vez que nas camadas superiores a gente não teria a segurança. Na camada de rede, a segurança do protocolo IP é a que vai funcionar nessa camada. E onde a gente observa isso é através do uso do protocolo IPsec. Esse protocolo IPsec a gente vai ver mais especificamente dentro dos laboratórios, dentro de um dos labs, fazendo o uso do NetKit nas nossas aulas práticas. Na camada de transporte, é possível a gente criptografar conexões fim a fim, ou seja, processo a processo, usando os protocolos que a gente já conhece, como o SSL, Security Socket Level, e o TLS, Transport Level Security. Na camada de aplicação, a gente tem também vários meios de criptografar informação. Um exemplo desse é, por exemplo, o SMIM, Security Multipurpose Internet Mail Extension, o SET, Security Electronic Transactions, autenticação de usuário, não repúdio, só podem ser tratadas nessa camada de aplicação. Então, quando a gente faz uso do que a gente viu lá na aula, em sala de aula, da assinatura digital, por exemplo, para garantir o não repúdio da informação e autenticação do usuário. Então, a segurança aí na camada TCP e IP, ela pode ser garantida nos mais diversos níveis, como eu comentei, com exceção dessa camada física, né? Então, na camada de enlace, a gente pode ter aí vários protocolos, na camada de rede, a partir do IPsec, na camada de transporte, a gente tem o TSL e o SSL, na camada, e aí na camada de aplicação, a gente acaba usando alguns outros elementos, inclusive a criptografia, para garantir a segurança. Então, a gente tem aí o IPsec na camada de rede, acaba garantindo para a gente a segurança, né? Na camada de rede, o SSL ali na camada de transporte, e a gente tem mais acima o SMIM, por exemplo, e o SET, garantindo a segurança na camada de aplicação. Vamos dar um exemplo, então, da camada de aplicação. Como é que a gente faz para descobrir uma vulnerabilidade na segurança de e-mail, por exemplo? Que pode ser atacada com o SMIM, né? Pode ser mitigado, né? Essa vulnerabilidade pode ser fechada aí com o SMIM. Então, vamos testar, por exemplo, se o servidor está seguro. Para isso, abre uma seção do seu telnet, né? Para o servidor de e-mail, na porta 25. Então, você vai fazer um telnet para o servidor que você tem aí disponível de e-mail. Depois que o servidor responder com o nome e versão, digite hellotest.test.com. O servidor, então, vai responder com um hello, né? E aí, então, você digita um remetente falso. Por exemplo, spam.spanner.com. O servidor deve responder com um sender OK. Em seguida, entre com um destinatário qualquer. Então, mande um e-mail qualquer, né? Se o servidor não responder com uma negação abaixo, ele está vulnerável. Então, se ele não conseguir achar aquele e-mail, é porque ele está... Se ele conseguir achar, é porque ele está vulnerável. Bom, se o e-mail é um dos elementos que a gente usa bastante na camada de aplicação, como é que fica a segurança dele, né? Então, no e-mail clássico. Então, vamos abordar aí, já que a gente vai ver o IPsec na camada de rede no laboratório. Vamos ver como é que fica o e-mail. A mensagem, então, é quebrada em pacotes e cada pacote pode trafegar por diversos caminhos diferentes, como a gente já viu quando a gente está usando IP. POP3 e SMTP trafegam informações em texto claro, em texto plano, sem nenhuma criptografia. Então, nos Estados Unidos, o direito à utilização de informações de e-mails de empresas é garantido à imprensa pelo Freedom of Information Act. Então, se eu estou transmitindo um e-mail plano pelo SMTP e pelo POP3, e esse e-mail for obtido, ele pode ser divulgado. Então, como é que a gente faz para criptografar essa informação? O MIMI, Multipurpose Interment Mail Extension, é uma adição ao SMTP que vai permitir trafegar arquivos de diferentes mídias. Vídeo, áudio, imagens, qualquer anexo que a gente vai mandar aí. O header MIMI informa qual programa será utilizado para visualizar aquela informação que está no anexo. Então, eu consigo, chegando pelo meu e-mail, visualizar aquela informação. Então, seja um doc, seja um vídeo, seja um vídeo do YouTube, vocês podem ter mais detalhes usando a Request for Comments EFC 1847 ou EFC 2634 para ter mais informações a respeito do MIMI. O SMIMI, então, uma vez que esse MIMI veio a extensão, é claro que com ela trouxe uma série de problemas de segurança. Por quê? Porque aí eu tenho esses leitores, eu tenho essas informações, elas estão abertas e vulneráveis. O SMIMI veio como um meio de garantir segurança ao MIMI, né? Então, ele utiliza o header para determinar um certificado digital e o modo de encriptar o anexo. Então, ele usa criptografia simétrica, DES, DDD, RC2, que nós vamos estar vendo DZ e DDD nas aulas subsequentes, né? E usa algoritmos assimétricos para troca de chaves. Então, ele criptografa a informação, o anexo, que é de um importe maior, com os algoritmos simétricos e manda a chave através de algoritmos assimétricos. Ele é distribuído gratuitamente para os principais clientes de e-mail, como, por exemplo, Outlook, Outlook Express, Netscape. Outro elemento bastante interessante para a gente garantir a criptografia em e-mail é o PGP. Privacy Good... Pretty Good Privacy. A privacidade do PGP, ela é bastante boa. Então, ele é um programa de computador desenvolvido aí pelo Phil Zimmerman em 91, que utiliza a criptografia para proteger a privacidade de e-mail e de arquivos guardados no computador de usuário. Quais são as características dele? Ele é considerado bastante forte, seguro e é usado principalmente para aplicações de armazenamento de arquivos e e-mail. Então, independente da organização governamental, de organizações não governamentais, ele é independente dessas organizações e as mensagens são automaticamente compactadas. Então, quais são os componentes do PGP? A autenticação para tanto assinar quanto verificar, a confidencialidade a partir da encriptação e da decriptação, a compressão, a compatibilidade de e-mail e a segmentação e montagem das informações. Como é que ele funciona, então? O PGP, ele exige que você digite uma senha previamente criada quando instala o programa e cria sua conta pessoal toda vez em que for enviar o e-mail. Então, se alguém usar o seu computador e não tiver a senha, o e-mail é então enviado sem assinatura de autenticação. E sem essa assinatura do PGP, o receptor já pode, então, desconfiar que você pode não ser você porque não mandou o e-mail assinado. Ao receber o e-mail, o PGP, na casa do receptor, pode, então, automaticamente conferir os dados da sua chave pública para ver se você é você. Então, através aí dessa sincronia em tempo real com os servidores PGP, ele consegue verificar, então, a autenticidade desse e-mail a partir da chave pública. Caso o e-mail não esteja assinado com essa chave, a gente volta a estacar zero. Então, qualquer pessoa pode alterar o nome do remetente e se fazer passar aí pelo Bill Gates, pelo George Bush, por você, por qualquer pessoa. A assinatura, então, funciona para comprovar a veracidade do envio da mensagem. Só isso, porque eu criptografei com a minha chave privada, consequentemente, todo mundo que tem a minha chave pública, ou seja, todo mundo pode decriptografar essa informação, então, ela não está oculta. O conteúdo do e-mail não é criptografado, apenas a assinatura específica do programa, o que é ou quem é. Então, é um recurso de confirmação do remetente. O conteúdo do e-mail continua inseguro, ou seja, é um prato cheio aí para quem quiser fazer uso dessa informação. Para o e-mail, para e-mails mais importantes, quando a gente tem sigilo na informação que vai pelo e-mail, bem como os anexos, a melhor opção, então, é criptografar todo o conteúdo da mensagem. E aí, o PGP faz isso de forma mais ou menos rápida. O e-mail é enviado de forma criptografada e só pode ser lido por quem efetivamente tem a chave. Então, obviamente, que eu vou criptografar agora com a chave pública do cara para quem eu vou estar enviando, do receptor. os servidores, então, vão verificar as chaves públicas e privadas dos dois para poder decriptografar o conteúdo. Se alguém pegar o e-mail pelo meio do caminho, só consegue ler o conteúdo se realmente souber a senha. Então, ele não vai conseguir ter acesso à informação. Para descobrir a senha, é claro que só colocando a pessoa sob tortura ou só se for, como a gente comentou, uma pessoa desatenta que tem sua senha escrita e colada aí na tela do monitor. Para assinar e criptografar e-mails em PGP, é necessário que a mensagem esteja em texto puro. Isso significa que não adianta ter mensagens em HTML, que se parece mais com o website, com figurinhas, desenhos, musiquinhas, etc. e tal. A gente precisa ter a mensagem em texto plano. Então, para cada pessoa que usa PGP, é criada uma assinatura única e exclusiva. São criadas duas chaves, uma pública e uma privada. Então, você tem a opção de assinar com a PGP todas as suas mensagens enviadas com a sua chave privada. Essa chave privada irá certificar o receptor de que você é você mesmo e não outra pessoa, porque ele vai usar a sua chave pública para decriptografar aquela informação e garantir sua autenticidade. Decriptografar, não, ou seja, garantir sua autenticidade utilizando o servidor, ou não outra pessoa que está utilizando o servidor SMTP fantasma, um servidor de envio. A chave pública do receptor é a exigência para você criptografar a mensagem, pois a senha é única e a chave privada dele é dele, exclusivamente dele, e com isso ele vai usar a chave privada dele e só ele vai, então, conseguir decriptografar aquela informação. A compressão do PGP, como ela é feita? A compactação é feita após a assinatura do hash. Por quê? Poupa de ter que compactar o documento cada vez que quiser verificar a sua assinatura. Então, após o hash é que é feito. também é feito antes de criptografar, por quê? Para acelerar o processo, menos dados para criptografar também melhora a segurança. Algumas informações adicionais, os três últimos componentes são transparentes para o usuário, então, o PGP, eu tendo essas assinaturas, eu tendo as informações, isso é tudo é transparente para o usuário, o usuário não vê como é que todo esse processo é feito, ele simplesmente clica para enviar assinado com o PGP e ele faz uso das assinaturas. A autenticação e confidencialidade podem ser combinados, então, uma mensagem, ela pode ser não só assinada, mas também criptografada, isso é chamado de confidencialidade autenticada. O PGP é projetado, então, para ser compatível com os sistemas de e-mail de modo geral. O PGP só tem encabimento se tanto o receptor quanto o transmissor usarem o PGP. Não faz sentido um usar e o outro não, como é que eu vou fazer para decretografar se eu não tenho um algoritmo de PGP. No Brasil, então, a adoção desse tipo de criptografia ainda é incipiente, então, somente os usuários técnicos e centros de pesquisa que acabam fazendo uso dessa criptografia. Com as duas pessoas usando o PGP, elas podem, então, trocar e-mails criptografados com o algoritmo seguro utilizados internacionalmente sem possibilidade de intrusos. Não sem a possibilidade, mas deixando isso mais difícil para os intrusos. Os algoritmos que podem ser utilizados com o PGP são o AES, o Triple Des, a IDEA, o CASH, simétrico, com o Diff Helm ou RSA de chave pública. ou DSS, XH1, ESA1, SH, não 1, mas as versões mais atuais. Bom, falamos, então, dos, do uso aí, dos usos da criptografia. E é claro que a gente sabe que a criptografia é algo, é uma das ferramentas importantes. Já disse, já comentei que os algoritmos são públicos, então a gente conhece, nós vamos aprender, vamos ver o funcionamento do DES, do Triple Des, do AES, do RSA. Então, o que é importante é a gente guardar e gerenciar direito as chaves. Então, nós vamos ver um pouquinho de gerenciamento de chaves. O gerenciamento de chaves, ele é mais barato a gente conseguir chaves de criptografia do que descobri-las por meio da computação de alto desempenho. Então, é muito mais fácil a gente fazer o uso das falhas nas pessoas do que no sistema. Então, usar uma engenharia social, métodos de tortura, equação, chantagem, são muito mais interessantes e serem utilizados do que a gente gastar um dinheiro para tentar computacionalmente obter essa chave. Então, os tópicos importantes são geração de chave, transferência de chaves, verificação de chaves, o uso dessas chaves, o armazenamento, o tempo de vida, como é que a gente faz a eliminação dessas chaves, a distribuição das chaves. Então, todos esses questionamentos são importantes quando a gente está falando sobre chaves, uma vez que a gente pode, então, tentar e dar um jeito de obter essas chaves. Bom, se o processo de geração da chave é importante, então, é fraco e, uma vez sendo ele importante, todo o sistema também é fraco. O espaço de chaves, o key space, reduzido, ou seja, que pode ser utilizado, um conjunto mínimo de chaves que pode ser utilizado, pode enfraquecer o meu sistema. Então, se você imaginar que as chaves que eu vou utilizar estão relacionadas, por exemplo, com a minha vida pessoal, isso enfraquece demais o sistema. Chaves muito fáceis são facilmente quebradas pelo ataque de dicionário. Já disse, se esse conjunto é pequeno, eu crio um dicionário, um conjunto de palavras que facilmente vai me dar qual é a chave daquele sistema. Se as chaves devem resistir a um ataque de força bruta por 10 anos, então, eu preciso planejar direito o tamanho dessa chave e o seu espaço, o seu key space, o espaço de chaves. Geração de chaves, números possíveis de chaves com vários espaços, key space. letras minúsculas, tenho 26 letras minúsculas, então, se eu usar 32 bits, eu vou ter o quê? 1,2 vezes 10 a sétima. Se eu usar 128 bits, eu tenho 8 vezes 10 a nona. 256 bits, eu tenho 2,1 vezes 10 a décima primeira, ou seja, eu aumento aí meu range. Da mesma forma, letras minúsculas e dígitos, eu já tenho 36. Caracteres alfanuméricos, 62. E com isso, eu aumento muito mais se eu tiver de 32 para 256, o meu key space. E caracterizar as que eu tenho 128, eu vou ter aí com 256 bits, 7,2 vezes 10 elevado a 16. Veja aqui, então, para a geração de chaves, a força bruta, 1 milhão de tentativas por segundo, com letras minúsculas, só 26 caracteres, com 256 bits, eu teria 2,4 dias para quebrar aí usando força bruta, em 1 milhão de tentativas por segundo, eu teria 2,4 dias para quebrar. Já com caracteres ASC de 128, eu teria 2.300 anos. Veja que isso é um espaço já muito mais interessante se eu levo 2.300 anos. Claro que isso, a gente tem que colocar os computadores, com a potência computacional que a gente tem hoje, levando a 1 milhão de tentativas por segundo, é claro que com computadores mais eficientes, mais poderosos, eu vou conseguir reduzir esse conjunto de anos aí. Gerar chaves com qualidade exige que o processo seja então feito através da geração de chaves randômicas por processos automáticos. Para gerar chaves assimétricas, ainda é necessário cumprir propriedades matemáticas. Por exemplo, números primos, como é o caso do RSA, que exigem aproximadamente 10 elevado a 151 primos de 512 para gerar uma chave de 512 bits. Gerar chaves randômicas nem sempre é possível. É claro que às vezes a gente precisa guardar essas chaves de uma forma mais fácil, para que ela seja lembrada. Então, a gente pode fazer o uso de geração de chaves de forma obscura. Então, por exemplo, palavras separadas por caracteres especiais, turtle, asterisco, mousse, usar uma frase ao invés de uma palavra e convertê-la para uma chave. Então, usando key crunching, então converte frases fáceis de lembrar em palavras randômicas, 5 palavras para cada byte. Então, a gente acaba usando algumas estratégias para permitir a geração dessas chaves e não ter chaves muito simples de serem facilmente quebradas. O tamanho dessas chaves, quão longa deve ser uma chave? Então, questões devem ser respondidas tais como qual o valor da minha informação? Por quanto tempo a informação precisa ser guardada? Por quanto tempo ela precisa ser confidencial? Quais são os recursos computacionais que eu tenho disponível atualmente? Qual é o custo computacional para utilizar essa chave? E a partir daí, então, a gente começa a responder baseado naquele key space que a gente delimitou. Então, sistemas que utilizam chaves simétricas e assimétricas em conjunto devem definir chaves com tamanhos equivalentes com relação à dificuldade de quebrar o sistema, então, com relação à força bruta. Veja que a criptografia assimétrica também é suscetível à força bruta, mas de maneira diferente, né? Por exemplo, o RSA fatora números muito grandes, a ideia dele é fatorar números muito grandes, então, nós vamos ver também mais para frente como é que funciona o RSA. A similaridade, então, o tamanho da chave simétrica e o tamanho da chave assimétrica, qual a relação que eu tenho de confiabilidade entre essas chaves? Um algoritmo, uma chave de um algoritmo simétrico de 56 bits é equivalente a um de 384 bits na simétrica. 64 bits a 512, 80 a 768, 112 a 1792 e 128 a 2304. Como que a gente tem, qual a relação que a gente tem dessas chaves, do tamanho dessa chave assimétrica em bits? Então, desde o ano de 95, pessoalmente, a gente acabava para informações pessoais usando 768 bits aí, ao passo que para a informação governamental, 1.536. Em 2005, o que a gente tem é 1.536 para 2.048 bits aí, para poder garantir, ter a garantia de uma boa chave. Claro que esse aumento se dá devido ao aumento do poder computacional das máquinas, que faz com que a gente tenha maior facilidade de usar esses computadores para fazer um ataque de força bruta. Com relação ao tamanho da chave simétrica, informação para táticas militares, o tempo de vida, minutos e horas. Se eu tiver uma chave com 64 bits aí, eu levo minutos para quebrar essa chave. Para planos de negócio, eu já tenho que pensar em anos, então eu tenho lá 64 bytes, a partir de 64 até antes 128 eu tenho aí anos. A identidade de espiões, então espero que seja mais de 50 anos, então eu teria que usar uma chave de pelo menos 128. Segredos de negócios, por exemplo, fórmula da Coca-Cola, que levasse décadas, então 112. Informações pessoais, também eu quero que seja mais de 50 anos, então 128. Questões diplomáticas aí, mais de 65 anos, então pelo menos uma chave de tamanho aí de 128. Toda chave deve ser utilizada por um período pré-determinado, então aquela história que eu tenho que trocar a minha chave é verdade, então esse prazo da chave tem que ser automaticamente expirado e periodicamente trocado. Razões, quanto mais tempo uma chave for utilizada, maiores são as chances dela estar comprometida porque eu tenho um ataque de força bruta, então se eu não trocá-la, ela vai estar suscetível a esse ataque por mais tempo. Quanto mais tempo essa chave então for utilizada, maior será a perda de informação se a chave for comprometida e quanto mais tempo essa chave for utilizada, maior é o tempo que eu tenho disponível para poder tentar quebrar essa chave. Políticas devem ser definidas para determinar qual é o tempo de vida dessa chave, então chaves utilizadas durante o tráfego de informação devem ser trocadas com frequência, chaves utilizadas para armazenamento de informações não precisam ser trocadas com frequência porque às vezes o custo dessa troca é alto porque eu tenho que criptografar novamente todas as informações que estão lá armazenadas, então imagine um banco de dados muito grande todo criptografado, então essa chave deve ser trocada com uma periodicidade menor, se eu vou trocá-la a cada semana, imagine eu ter que criptografar todos os dados do meu banco novamente, isso vai ser complicado. A eliminação das chaves, chaves escritas em papel devem ser picotadas e queimadas, chaves gravadas em EPROM devem sofrer reescritas seguidas vezes para que eu não tenha o problema de recuperar essa informação, chaves gravadas em EPROM e PROMs devem ser destruídas, completamente destruídas, e chaves gravadas em HD também devem ser reescritas seguidas vezes e posteriormente destruídas para que não possam ser recuperadas, porque senão eu posso jogar meu HD fora e alguém pegar e recuperar aquela informação e então ler as minhas chaves de dentro daquele HD. Bob e Alice possuem um canal de comunicação seguro com protocolos seguros e algoritmos fortes para jogar, por exemplo, pôquer, ou então assinar contratos ou transferir dinheiros, mas eles compram as chaves dele da Eve ou da Trude, como é que fica isso? Então o gerenciamento de chaves é a parte mais difícil de todo o processo, e essas chaves têm que permanecer seguras, é o que a gente tem focado. Então qual é o problema? No caso de algoritmos com chaves simétricas, que são aqueles onde eu tenho uma única chave, o problema é como duas entidades vão escolher a chave secreta e compartilhar pela rede. Então a solução é um centro confiável de distribuição de chaves agindo como intermediário entre essas entidades, um KDC. então aí eu teria a minha chave simétrica, a hélice necessita dessa chave, ela compartilha, o KDC recebe essa chave secreta de cada usuário diferente, a hélice e bob conhecem apenas suas próprias chaves simétricas, então a hélice conhece a chave, manda a chave para o KDC e o bob também para poder se comunicar. Então a hélice manda a informação dela, o KDC decriptografa e criptografa novamente com a chave para mandar para o bob com a chave do bob, porque o KDC tem tanto a chave da hélice como a chave do bob. Como a gente disse na aula, é como se fosse um grande big brother, aqui um cara legal, que conhece a chave de todo mundo e a partir daí esse cara gerencia tudo. É claro que nesse caso, esse cara, o KDC, tem que ser bastante confiável, se ele não for confiável, eu perco todas as minhas informações e outra, ele também é um centro muito grande de falhas, porque ele é um cara central, ele é um cara único que conhece a chave de todo mundo. Se ele falhar ou se ele for atingido, uma enorme quantidade de chaves é então atingido. Com as chaves assimétricas, como é que fica? Então, quando a hélice obtém a chave pública de bob, como ela vai saber que a chave pública é mesmo do bob e não da trude? Então, a gente tem aí autoridades certificadoras confiáveis. Essas autoridades certificadoras, elas associam chaves públicas a uma entidade particular. Então, essa autoridade certificadora, ela garante, tem um certificado criptografado do bob que garante que aquela chave é efetivamente do bob. Então, a entidade, pessoa ou no caso pode ser inclusive um roteador, pode registrar a sua chave pública com essa autoridade certificadora. Essa entidade fornece prova, então, da identidade a essa autoridade. A CACRE e o certificado associando a entidade à chave pública e o certificado, então, é assinado digitalmente por essa autoridade certificadora. Quando a hélice precisa da chave pública do bob, ela obtém o certificado do bob e aplica a chave pública da CA ao certificado do bob, obtendo, então, essa chave pública do bob. O X509 é um padrão da ITU para a infraestrutura de chave pública, né, Public Key Infrastructure. A gente vai dar uma olhada, né, nesse X509 e mais para frente. O Brasil, eu tenho a ICP Brasil, que é uma infraestrutura de chave pública que pode ser acessada por esse endereço web. O ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é a autoridade certificadora raiz da ICP, né, que pode ser acessada por esse outro endereço. E ela constitui uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, então, só as entidades máximas aí no Brasil. A ICP Brasil define um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos elaborados para suportar um sistema criptográfico com base em certificados digitais e foi instituída pela medida provisória 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, que cria o Comitê Gestor da ICP Brasil, a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira e define as demais entidades que compõem sua estrutura. O Comitê Gestor da ICP Brasil estabelece a política e os critérios e as normas para o licenciamento de autoridades certificadoras. Essas autoridades certificadoras e autoridades de registro e demais prestadores de serviços de suporte a todos os níveis da cadeia de certificação, credenciamento às respectivas empresas de emissão de certificado no meio digital. Então, essas autoridades certificadoras e de registro têm que estar licenciadas pela ICP Brasil. A Autoridade Certificadora é a entidade pública ou privada subordinada à hierarquia da ICP Brasil que vai emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar esses certificados digitais. Essa autoridade, a autoridade de registro, por sua vez, é uma entidade responsável pela interface entre o usuário e a autoridade certificadora. Bom, a gente viu em sala de aula um pouquinho mais sobre essas autoridades certificadoras e de registro e nós vamos ver então na próxima aula mais sobre algoritmos criptográficos. Essa foi a nossa segunda aula no sistema criptos e vou deixar disponível para vocês alguns exercícios. Espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima aula. Até!